As duas vítimas eram irmãos gêmeos. Flávio e Fabrício do Espírito Santo Moura tinham 27 anos. Os dois, segundo parentes, já não moravam com a família. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite na rua Engenheiro Manuel de Gusmão, que fica em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. Eles estavam na rua quando foram abordados e atingidos por disparos de arma de fogo. Pelo que a gente começou aqui com familiares, todos os dois têm histórico já de passagem pelo sistema prisional e ter envolvimento com drogas. Então essa é a primeira linha que foi levantada aqui no local. As pessoas estão muito reticentes em falar qualquer coisa, a gente não tem muita informação a respeito da dinâmica do crime, mas a primeira linha é essa mesmo, é o envolvimento deles com atividade criminal. Disparos de arma de fogo? Isso, todos os dois com disparos de arma de fogo, quatro lesões cada uma. Essa será uma das principais linhas de investigação, uma vez que eles são apontados como envolvidos, pelo menos no consumo.